Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz lá no braço. Vou um pouquinho mais para trás para conseguir mostrar para vocês as peças. Qualquer coisa, na hora que eu for mostrar a calça, eu vou mais lá para trás para vocês conseguirem ver perfeitamente. Então, vamos lá. Eu estou sem microfone hoje porque eu esqueci do carro, então pode ser que o áudio esteja um pouco ruim, mas vou tentar tratar no cap cut, e talvez vocês nem percebam as diferenças. Mas, enfim, vamos lá. Comprei muitas peças de alfaiataria, muitos básicos e essenciais, muitas inspirações farm, vocês vão gostar. Quem me segue lá no Instagram já viu, mas quem ainda não me segue vai ver agora e me segue lá para vocês conseguirem ver conteúdos em primeira mão também. Vou mostrar primeiramente os coletes que eu comprei. Esses coletes, tanto esse aqui quanto esse aqui, na verdade, são conjuntos. Ó, tem os shortinhos aqui, ó, e eu paguei R$80,00 no conjunto. Só que eu não gostei muito dos shortinhos, eu achei eles transparentes, sabe? Aí eu descartei os shortinhos, não vou usar. Talvez eu venda, talvez eu dê um jeito de não ficar tão transparente assim, enfim. Mas eu fiquei só com os coletes. Como o conjuntinho foi R$80,00, eu calculei que teria sido uns R$40,00 o shortinho e R$40,00 os coletezinhos. Inclusive, tem bastante coletes lá por R$40,00, eu já comprei também. Então, supõe que tenha sido R$40,00 os dois coletes e eles são muito bons. Embora os shorts tenham sido uma decepção, digamos assim, por ser transparente e tal, os coletes foram muito bons e tem uma qualidade muito boa. E no final desse vídeo vocês vão ver, tá? Tudo no corpo. Eu comprei três conjuntos iguais, só que de cores diferentes. Porque eu gostei muito, eu não consegui escolher uma cor só, então eu escolhi três. Aí foi o verdinho, ó. Ele tem, parece um linho, mas não é linho, né? Deixa eu ver se tem aqui o material do tecido. Ó, ele é 41% poliamida, 30% viscose e 20% linho, olha só, tem linho aqui. Aí, ele é muito perfeito, muito maravilhoso, fica lindo no corpo, vocês vão ver. E vem o coletinho e o short. O short fica muito bom, tem um caimento muito bom. Aqui atrás ele tem esse elástico pra ajustar na cintura, fica bem acinturadinho. Eu amei todos os shorts, eu vou mostrar pra vocês os outros. Eu não lembro se eu falei o preço, mas foi R$65,00, tá? E aqui na etiqueta tem o nome da loja, é Modas Cristeje. Vou colocar aqui pra vocês verem, que caso vocês tenham se interessado e queiram procurar, no Instagram vocês encontram, aí vocês conseguem fazer o pedido pra eles enviarem. Inclusive, teve uma seguidora que me pediu lá no Instagram do tênis, eu já vou mostrar pra vocês o tênis. Aí eu passei a loja pra ela, ela conseguiu comprar. Então vocês conseguem comprar de forma online também. E por um precinho bom, vocês vão pagar mais só na parte do envio, mas vai compensar também. Aí eu comprei esse daqui também, Marsala. O Marsala, ele tem um tecido diferente dos outros, ele parece ser um pouco mais linho, digamos assim. Mas talvez seja só impressão. Eu vou ver aqui as etiquetas também. 70% viscose e 30% linho. Estava correto no meu achismo. Tem mais porcentagem de linho. Aqueles, os outros dois, tem 20% e esse aqui tem 30%. Também foi R$65,00. Todos eles foram. O short também fica bem bonito. Eu só achei que ele dá uma pinicadinha, sabe? Mas talvez na hora de lavar, colocar bastante amaciante, dê uma amaciada e ele não pinique tanto. Mas eu achei que esse tecido pinicou um pouco. Os outros não, mas esse aqui deu uma pinicadinha, sabe? Mas tem algumas formas de controlar isso. E é uma cor que eu gosto bastante, que está dentro da minha cartela e que eu sinto que me favorece. E aí, por último dos conjuntinhos, eu comprei o rosinha. Óbvio, né, minha gente? Vocês acham que eu não ia ter o rosinha? Muito bonitinho. Ele fica bem perfeito no corpo. É igual o verdinho esse aqui. Ó. Fica bem bonito, bem acinturado. Por R$65,00 eu achei muito, muito barato mesmo. E aí, vocês seguem lá, tá? Cristeje Modas. Comprei essas três regatinhas maravilhosas, olha. Com esse detalhezinho, ela é de muita qualidade. Eu estava atrás de regatinha, muitas vezes eu encontrava, colocava a mão assim, aí eu sentia que era um tecido muito ruim. Mas essas aqui, não. Essas aqui são um tecido muito bom. Tem um bordadinho muito delicado, um detalhe muito perfeito. Aí eu comprei nessas três cores. O amarelinho, muito lindo. O lilás com margaridas também, o amarelinho e o lilás com margaridas. E comprei a Off-White com corações. Aí tinha lá de várias outras cores. Tinha com os corações coloridos, enfim. Tinha de frutinhas, de corações, de abelhinhas, enfim. Tinha várias. Uma mais linda que a outra. Eu peguei essas aqui porque eu sou apaixonada por corações e margaridas. Quem me acompanha bem já sabe porque eu já cansei de falar aqui que eu sou louca do coração e louca das margaridas. Essa daqui, ela está sujinha, gente. Porque na hora de gravar vídeo, eu com a minha maquiagem sujei ela. Não tomei cuidado suficiente e sujei. Por isso que está sujinha. Foi na hora de experimentar. E vocês vão ver tudo no corpo. Comprei também, gente, nessa pegada básicos e essenciais. Porque vocês já sabem que quando eu gosto, eu não consigo comprar de uma cor só. Eu compro de várias, né? Vocês já sabem. Esses bórezinhos aqui foram apenas R$13,00. E é de muita qualidade, gente. Muita qualidade. Estica. Tem um tecido muito bom. Eu sei que vai durar horrores. R$13,00 eu comprei. Essa no beijinho com preto. Essa daqui no preto e branco clássico. E essa daqui no branco e preto clássico também. Por R$13,00. Eu amei, gente. Achei muito boa. Eu não falei o preço das regatinhas de margarida. Foram R$20,00, tá? R$20,00. Deixa eu ver se tem a etiqueta da lote aqui. Caso vocês queiram pedir um envio também. Eu vou pegar. Porque na maioria das peças na etiqueta tem o nome da loja. E-E-E-L-O-M-O-D-A. Tá dando pra ver? Se não der, eu coloco o arroba aqui embaixo. Mas é E-E-L-O-M-O-D-A. Pode procurar no Instagram. Vocês vão encontrar. E aí, vocês perem pra enviar. R$20,00. Gente, tem muitas opções. Vocês vão gostar. E essa daqui, deixa eu ver se tem. Que bom isso, né? Porque eu não ia lembrar se não tivesse a etiqueta da loja. Miss Daphne. Miss Daphne. Tá dando pra ver, meu povo. Se não tiver, eu coloco o arroba aí embaixo. Não tem problema nenhum. Miss Daphne. R$13,00. Mas é R$13,00 no atacado, tá, gente? Eu acho que no varejo dá R$15,00. Mas se você pegar 3, 4 unidades, já sai por R$13,00. Aí eu comprei de uma loja que chama Manuela Modas. É bem tradicional. Tem várias lojas lá. Tem cachorros gritando. Eu espero que não esteja atrapalhando o vídeo. Ainda mais que eu tô sem microfone. Aí tem uma loja que chama Manuela Modas lá. Bem tradicional do Brás. Manuela com dois Ls, tá? Aí eu comprei. Essa daqui que tava na promoção. Estava R$10,00. Comprei essas duas aqui por R$20,00. E aí, você vai falar, Nossa, mas essa daqui é igualzinha que você mostrou no body? Exatamente porque eu comprei essa daqui primeiro. Por R$20,00. Aí logo que eu saí da loja, eu tinha uma banquinha que tinha por R$13,00. E como aquele é body, e eu gostei muito mais, se eu tivesse visto esse primeiro, eu não teria comprado esse. Aí eu fui lá e comprei também. Porque eu achei mais prático o body ficar certinho, sabe? Você não precisa ficar colocando por dentro da roupa e tudo mais. Então, eu prefiro o body. Então, eu comprei nessas duas, porque eu vi o body depois. Então, eu teria comprado só o body. Mas enfim, também é bom, né? Uma regatinha sem base. Só essa cinzinha que eu não gostei muito aqui, que tá bem enrugadinha, sabe? A costura. Aí eu achei que foi um tiro no meu pé. Mas é bonito também. É uma outra básica essencial. Essas duas R$20,00. Essa por R$10,00, deu R$50,00. A minha compra na loja Manuela. Agora, eu vou mostrar as únicas duas bolsinhas que eu comprei, ó. Eu comprei essa daqui de vendedor ambulante. Não foi de loja dessa vez. Eu comprei desses vendedores que vai passando assim, durante a... no percurso da feira. Sempre tem. Deve ter uns R$50,00 lá passando. E aí, é R$35,00. É o preço único, praticamente. Todos eles vendem por R$35,00. E tem umas banquinhas que tem umas bolsas melhores, com material mais... de maior qualidade. E tem outras que o material não é bom. Então, você tem que tocar na bolsa. Tem que sentir. Aí, eu comprei essas duas bolsas de vendedores ambulantes. Na verdade, era uma vendedora. Era uma mulher. Quem viu aí o vídeo de tour, viu. Porque eu mostrei lá. Eu comprei essa aqui azulzinha. E comprei essa rosinha. Eu tento fugir do rosa, mas eu não consigo. Até porque, quando eu compro algumas de cores diferentes, fora do neutro, assim, eu acabo não usando e desapego muito rápido. Então, eu percebi que não adianta eu querer fugir do rosa ou do neutro, que eu não vou usar tanto. Então, eu sempre compro nas cores que eu gosto. A não ser esse aqui, que eu gostei bastante, por ser pra usar, assim, de ladinho. Aí, eu gostei. Por isso que eu comprei ela, porque eu tenho uns looks azulzinha em alta, uns pastéis e tal. Então, eu investi nela, mas é isso. Em breve vai estar aí no bazar ou vai estar no Instagram. Eu posso ter certeza disso. Porque eu enjoo fácil, né? Por isso que eu gosto de pagar barato. Porque eu enjoo, eu me desfaço. Então, não compensa eu ficar pagando cara em roupa. Agora, eu vou dar uma levantadinha pra mostrar pra vocês as calças. Ah, pera. Antes de mostrar as calças, eu vou mostrar o tênis que tá lá na sala, porque eu uso ele horro. Espera aí. Olha, esse aqui é o meu tênis. Ele tá sujo, porque eu já usei ele umas três vezes. Ó. E ele é perfeito. Ele fica muito confortável no pé. Eu não peguei tamanho 38, que é o meu tamanho. Peguei tamanho 39, porque pra usar durante muito espaço de tempo, é melhor. Porque ele não aperta, não dói, nem nada. Então, eu sempre prefiro comprar tênis maior que o meu pé. Enfim, esse aqui foi 120 reais e foi na arroba valentina com dois T's calçados under eye. Eu vou deixar o arroba aí, que foi nesse arroba que a seguidora comprou. Porque ela tava doida atrás de um tênis desse, aí eu passei o arroba pra ela e ela comprou. Então, caso vocês queiram, gente, é só entrar no arroba da loja, pedir que eles fazem um envio. Aí eu não sei como que vai funcionar em relação à taxa, pagamento, mas aí vocês conversam lá certinho. Que vai continuar sendo mais barato do que você comprar em uma loja aí perto da sua casa. E agora eu vou mostrar os... as calças. Vou começar pela que eu mais amei, que é essa daqui. Ó. Essa é a calça mais perfeita dela vir. Deixa eu ver se tá aparecendo tudo, tá? Essa é a calça mais maravilhosa que tem nesse mundo. É uma calça cara, não foi da rua, foi de loja, dos shoppings lá. Foi do shopping Porto Brás, que eu comprei essa daqui. E ela foi R$ 80,00. Ela tem um tecido muito bom, uma qualidade muito excelente. E tem um caimento perfeito. Ela é bem de alfaiataria mesmo. E a etiqueta é essa daqui. Mas não é a etiqueta da loja. A loja chama Tchá-Tchá. Eu não sei se tem Instagram, mas a loja chama Tchá-Tchá lá no Porto Brás, caso vocês tenham interesse. Aí, eu comprei essas duas pra trabalhar. Estil farm, ó. Uma estampa bem colorida. E ela é bem confortável. Não amarrota. Ela é forrada. Ó. Eu vou ver se tem a etiqueta aqui pra falar pra vocês. Tem a etiqueta, meu povo. Caso vocês queiram, ó. Confecções Janine. Peraí. Confecções Janine. Tá dando pra ver? Mas eu coloco aí pra vocês, ó. Janine. As duas, né? Porque eu comprei na mesma banquinha. E foi apenas 35 reais. 35. E ela não tem defeito. Perfeita e muito barata. Por último, mas não menos importante, na verdade, uma das peças que eu mais amei nessas comprinhas, esta calça aqui, inspirada na farm também. Eu sempre compro algumas calças. Até aqui na Arara tem algumas calças inspiradas na farm. Porque elas são de muita qualidade. São baratas. Eu tô aparecendo? Acho que tô. São baratas. E é muito bom pra trabalhar. Muito confortável. Fica estilosa. Enfim. Não tem defeito nenhum. E ela foi apenas 50 reais. Muito barato, gente. Cinquentinha. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou me despedindo, mas o vídeo não acabou. Ainda vou mostrar tudo no corpo pra vocês. Mas eu vou me despedir. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá. Jess andalina alana. Que lá vocês vão ter conteúdos. Em primeira mão. Eu tô mais presente lá. Eu consigo responder vocês melhor por lá, tá? Mas é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.